E aí E aí E aí E aí E aí E aí Lato abençoado Aqui me deu uma carta abençoada o é o é é é é é a gente vai mudar o que! o que vai fazer? o que vai fazer? o que vai fazer? o que vai fazer? Peguei Obrigado.